Oi leitoras e leitores, da outra vez que eu fiz o vídeo, o meu cunhado Augusto Alucão podia falar só oi leitoras, porque eu tenho leitores meninos também. Então, olá gente linda que está aqui assistindo ao meu vlog, e se você não está entendendo nada o último vídeo que eu gravei, dá pra ver lá no meu canal, eu falei que estava com vontade de fazer vlog e daí as meninas e os meninos acharam legais, acharam legal, e daí eu vou fazer mais. E hoje eu estava com muita vontade de gravar, e daí eu fiquei pedindo opinião lá na página do Facebook e as meninas sugeriram que eu falasse sobre... Ai, estou muito louca, só que eu falasse sobre... sobre livros e sobre filmes. Então eu vou falar primeiro sobre livros. E... Ai, vocês gostaram do meu cabelo? Aqui, no outro vídeo, eu ainda estou de cabelo comprido, ó. Gostei muito. Enfim, eu vou... Esse ano eu já li alguns vários livros, eu li oito, mas eu não vou falar de todos porque tem muita coisa. Então eu vou falar de dois que eu gostei mais. Na verdade, tem outros que eu também amei só que eles não estão aqui, porque eu estou na minha outra casa, eu emprestei. Então eu vou falar dos dois que eu gostei mais e que estão aqui hoje. Aí, né, vou começar. Um dos que eu mais gostei foi esse aqui, As Aventuras de Pinóquio, do Carlo Collodi. Collodi? Italiano, né? Então eu não sei falar. E... Que é a história original do Pinóquio, que não é a história da Disney e tal. E eu comprei na feira do livro da USP no passado. E daí eu li, nossa, é super rapidinho, porque ele é grande, mas as letras são grandes também. Então eu li super rápido. Ele é muito lindo. Agora a gente tem que aprender a fazer, assim, né? Tipo, abrir as coisas com a mão esquerda. Tipo, ele é muito lindo. Tem várias ilustrações lindas. A página é linda, a página é linda, a página é linda, a página é linda. Ele é muito lindo. E é nesse papel couché que fala. Nossa, a pessoa tá bem enquadrada no próprio vídeo. Olha que lindo, douradinho. Que bonitinho. E daí, né, falando rapidinho do livro, porque é um vlog, não é um discurso de formatura. É o... Então, no livro o Pinóquio é um boneco, só que ele é super mal criado. E ele foge de casa várias vezes, porque o pai dele é o Jupiter, né? Igual no filme da Disney. E aí, ele quer, tipo, só passear, brincar e tal. Vai de arco. E aí, ele... Acontecem vários apuros com o Pinóquio. Só que ele vai aprendendo que ele não pode... Fazer essas coisas, porque ele acaba encontrando pessoas legais no caminho e todas as pessoas legais que ele encontra vão... Como eu posso dizer? Vão, tipo, sofrendo por causa das coisas ruins que ele faz. Tipo, a fada, aí o próprio Gepetto e tal. Daí, ele vai aprendendo, mas enquanto ele não aprende, ele erra muito. Ele faz um monte de... Se envergonhice e tal. Não vai pra escola. Daí, tem uma parte muito triste, né? Que o Gepetto quer que ele vá pra escola, só que precisa comprar cartilha. Daí, o Gepetto só tem um casaco. Porque o Gepetto é pobrinho, humilde e tal. E aí, ele vende o casaco pra comprar cartilha pra um Pinóquio pra escola. E daí, o Pinóquio, muito safado, vende a cartilha pra ir comprar ingresso pra ano 5. E daí, ele... Não vou contar o que acontece. Mas daí, ele é muito mal criado. E daí, eu falei que eu queria que o meu filho, se eu tivesse um filho ou uma filha, leia isso quando eu fosse criança pra aprender as coisas que você não pode fazer. E daí, é muito bom o livro. É tipo, a adaptação da Disney é muito mais... Como que eu posso dizer? Sutil, assim. É bem assim, ah, historinha de criança e tal. E o livro não é tanto assim. O livro é um pouco mais forte. Que eu gostei mais. Daí, então, eu sugiro muito, se vocês também gostam de contos de fada, assim, essas leituras mais de fábula, assim. Eu acho que vocês poderiam ler este livro. E essa versão é muito linda. É da Cossack. E daí, o outro livro que eu li, que eu amei, foi o segundo livro que eu li este ano, é... Ai... As Vantagens de Ser Invisível, do Stephen, agora eu não sei falar esse nome, Sposky. Acho que é isso. Que é o livro, como vocês podem ver, né? A capa do filme. Que eu odeio quando o livro vira a capa do filme, mas não tinha muito o que fazer. Eu acho muito chato quando eles editam o livro com a capa do filme. Eu quero a capa original, mas... Daí, não tinha mais, então... E daí, eu vou contar. Eu fui assistir o filme. Meu, eu já queria muito assistir, porque eu sou Tia Ema Watson e tal, super fã. E daí, eu queria assistir. Daí, eu fui assistir com o meu amigo, o Fer, com o meu namorado. E daí, o Fer tinha lido o livro. E ele, nossa, falou muito bem. Falou que o livro era muito melhor que o filme. E o filme já é muito bom. E daí, eu... Eu fiquei doida pra ler. E daí, o Luigi, no Amigo Secreto do ano passado, o Luigi, que trabalha comigo, ele me deu um livro que eu já tinha. Então, quando eu fui trocar, eu troquei pelas vantagens de ser invisível e pelo Martsubi, da J.K. Rowling, que eu até falei dele no outro vídeo. E daí, eu comprei. E, tipo, ele é minúsculo. Acaba muito rápido. Eu li, quando eu fui pra Porto Rico, eu li no Valdida. E terminei na volta. E, o mais engraçado é que eu tava lendo. E daí, uma hora, assim, tipo, eu começo a ficar com o olho cansado. Porque eu uso óculos e tudo mais. Então, minha vista é mais cansada. Ele... Eu tava passando na TV do avião as vantagens de ser invisível. Então, eu tive um excesso de as vantagens de ser invisível. Mas, eu amei muito. E o livro, tipo... É ainda mais especial, assim. Eu acho que essa é a palavra, né? Um livro especial. Porque fala de todos os sentimentos que a gente tem. Não só na adolescência, mas na... Na vida mesmo. Mas, que as pessoas falam que é coisa de adolescente. Mas, eu acho que é na vida em geral. E daí, eu até escrevi um post no... Que vocês podem procurar lá no blog. Que é de uma das coisas que mais me chamou... Mais me marcou, assim. Quando eu assisti o filme. E depois, quando eu... Quando eu li o livro. Que é que... A irmã do personagem principal. Ela, tipo, namora um cara que definitivamente não merece ela. Uma idiota. E aí... O personagem principal. Ele vai conversar com um amigo. Com um amigo, que louco. Vai conversar com o professor dele. Que é, tipo... Confidente, tal. Eles conversam super. E o professor dele é muito legal. E daí, o professor dele fala assim. As pessoas aceitam o amor que elas acham que merecem. Que essa frase eu achei maravilhosa. E me marcou muito, assim. Fez eu ficar pensando muito. E eu vou escrever sobre isso. Teve, vocês podem procurar. Lá no blog tem um texto. Que acho que é... É muito... Não sei se é da nossa geração. Se falar da nossa geração é uma coisa meio idiota. Mas, tipo, é uma coisa que eu percebo muito. Nas pessoas que estão ao meu redor. Que é essa coisa de... Estar com gente que não... Não é legal em volta. Ou perto. Ou namorando. Ou amigo. Porque acha que... Não vai encontrar ninguém melhor. Mas a pessoa tá... Tipo, eu tô fazendo mal. E... Sei lá. Tô falando meio por cima. Mas... Porque eu fico com vergonha. Lá na cama. Mas vocês podem ler. Vou ler lá o meu post. Que eu escrevi. Sobre isso. Que até... Eu chorei muito. Assistindo, assim. Porque... Eu acho que é um... Uma visão da... Porque ele tá no ensino médio, né? Então... É uma visão do... Da adolescência. Que não é muito tratada. Tipo, na... Não sei se na literatura. Mas pelo menos no cinema. Porque ou é o cara extremamente bizarro. Bizungo. Ou a menina. Que daí a gente... Tipo... Sofre e tudo. E tudo mais. Ou é a menina e o menino super legais. E tudo mais. E tipo... E... E tipo, nem... Sabe? Não é só isso. São só esses dois tipos de pessoas. Que existem. Especialmente no ensino médio. Então eu acho que ele trouxe um personagem... Que tem mais a ver, assim. Com... Pelo menos com o que eu era. No ensino médio. E com o que eu sentia. Na escola. E tudo mais. E os amigos. E tudo. E daí eu gostei muito. Eu acho que... Tipo, é um livro que todo mundo deveria ler. Mesmo. Assim. Não importa a sua idade. Acho que é um livro que... Que vale muito, assim. Life Changing. Eu gostei demais. E... Acho que vocês vão gostar também. E aí é isso. Será que ficou bom esse vídeo? Bom. O meu namorado fez um olhar... De que aparentemente não ficou bom o vídeo. Mas agora ele está negando. Mas tudo bem. Enfim. É isso. E... Eu vou tentar fazer... Sempre. Sobre os livros... Que eu estou lendo. Que eu... Não, assim. Não sou uma super leitora. Ah, meu Deus. Mas eu leio um pouco. Então eu vou... Tentar fazer e meio nesse esquema. Assim. De vlog. Que é mais fácil. Porque vocês sabem como eu sou... Demorada. Enrolada. E tal. E não consigo fazer... Ou a minha câmera funcionar. Parece que eu não tenho neurônio suficiente. Então eu vou fazer mais... Nesse formato vlog. Tipo, essas coisas. Assim. Tipo, falar dos filmes. Dos livros. Que eu estou lendo. E tal. Coisas assim. Mais... Mais... Sei lá. Mais do dia a dia. Não sei o nome disso. E... Se vocês quiserem. Sugerir temas. Sugerirem... Essas tags. Se vocês quiserem. Sugerir. Podem sugerir. Vocês sabem que eu adoro... Opinião. De verdade. De vocês. Então, por favor. Deixem sua opinião. No vídeo. Ah, inclusive. Uma menina falou. Que era para eu gravar na horizontal. E cá estou eu gravando na horizontal. Muito mais difícil. Desconfortável. Mas tudo bem. Eu realmente acho que vai ficar melhor. E... É isso. Ah. Tem showinha no vídeo. Porque daí... Sei lá o que que acontece. Mas aparentemente é uma coisa importante. E assinem o meu canal. Para vocês receberem um e-mail lindo e maravilhoso. Dizendo que tem vídeo novo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Tchau.